Se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Reunidos para ouvir a palavra de Deus, os cristãos buscam entender as tribulações que recaem sobre seus líderes. Que a fé e a oração nos ajudem a superar as dificuldades pessoais e comunitárias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemus, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus disse Como é que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne Quem nasce do Espírito é Espírito Não te admires por eu haver dito Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer E tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim acontece A todo aquele Que nasceu do Espírito Palavra da Salvação Nicodemus representa uma categoria de pessoas Que se aproximam de Jesus Com o desejo de conhecê-lo E de se fazer discípulo dele Num primeiro momento A aproximação acontece às escondidas Por isso ele vem falar com Jesus Na calada da noite Para não ser flagrado por nenhum de seus companheiros Com o risco de se tornar objeto de zombaria e perseguição De início Uma simples admiração pelo Mestre E um desejo sincero De ouvir-lhe os seus ensinamentos Quando, porém, se põe a ouvi-lo Começa a descobrir o longo caminho Que deverá percorrer Até sintonizar com o Mestre O diálogo entre Jesus e Nicodemus É cheio de mal-entendidos Assim, quando o Mestre lhe afirma A necessidade de Nascer de novo Ou Nascer do alto Nicodemus entende isso No sentido superficial Imaginando Que deve voltar ao ventre materno E retomar a vida A partir daí O discipulado exigia do discípulo secreto Nascer do Espírito O que significa isto na prática? Jesus propunha a Nicodemus Romper os laços Que o ligavam à sinagoga Para aderir De todo o coração A comunidade cristã Em outras palavras Deveria renunciar A sua condição de fariseu E de alto dignatário dos judeus E confessar-se abertamente Discípulo de Jesus Esta opção Resultaria em desprezo E perseguição Por parte de seus antigos Correligionários Seria necessário Começar uma vida nova Na pobreza E no despojamento E confiar totalmente Apenas em Deus Isto seria Nascer de novo Oremos Ó Jesus Mestre Convidas Nicodemus A nascer de novo Isto é A abandonar o próprio passado Para começar vida nova Vida que traz a vitalidade Do Espírito Santo É a condição Para alguém Pertencer ao reino de Deus Pazenos Senhor Compreender e viver inteiramente A tua renovada proposta Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Olá Obrigado por assistir nosso vídeo Quero convidá-lo A conhecer a nossa playlist Do Santo do Dia São quase 400 santos Para você conhecer sua vida E saber por que mereceram ser chamados de santos Acesse este link Acesse este link Para você conhecer o Santo do Dia E os outros santos que nós temos Aqui no nosso canal Pé em Deus Tchau 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 Tchau